Meu Deus, parece que nessa aventura, o Homem-Aranha vai acabar investigando o seu filho e ele vai beijar a gatinha. Filho, eu tô esperando o seu avô ficar bem, porque... Ai, parece que ele tá com o coração muito fraquinho e com problema no pulmão. Tadinho, papai, ele não consegue nem respirar, papai. Ele tava com problema de sair. Tuberculose. Tipo isso, papai. Levanta, vovô! Levanta! O vovô tá vivo! Ele tá vivo! Bate aqui, vovô! Bate aqui, vovô! Toca aqui, vovô! Toca aqui, vovô! Toca aqui! Toca aqui, vovô! Calma, calma, calma! Papai, olha o que você fez com o velho! Vovô? Não! Não! Olha, papai! Agora eu vou me vingar! Por que eu vou virar o homem-araia preto, meu irmão? Não, 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 não! Eu vou virar ele! Eu vou acabar! Baby! Brincadeira, filho. Tá, olha só. O que a gente vai fazer nesse meio de mata agora? Comeu um torcida de... Que assustou, papai! Olha só. Eu tô precisando de umas dicas pra poder me encontrar com a minha namorada que tá ali. Tem uma menina logo ali, olha. É isso que eu ia falar, papai. O senhor precisa me dar dica. É meu primeiro encontro com o velho. Você marcou o encontro? Mas você é muito novo pra isso, bebê. Você tem que dar um tempo. Cara, você... Tá, olha só. Você já marcou o encontro. Então, bota essa escuta aqui no seu... Oxi! Caraca, tá cheio de carro aqui no meio do mato. Olha só. Eu vou botar uma escuta no seu ouvido. E aí eu vou te dando dicas do que fazer pra você conseguir conquistar a gatinha, tá bom? Vai botar a escuta no meu ouvido, papai? Só cuidado. Só cuidado aí, filho. Cuidado pra ela não acabar achando que você vai beijar ela. Não pode beijar. Eu não posso beijar? Eu acho que não. Você é muito novo pra isso. Vai, 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 vai. Tá bom. Fica me analisando, papai. Tem que dar pausa ou não precisa? Porque acho que ela já tá vendo ali, né? Acho que ela já tá vendo ali, papai. Vai, 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 vai. Ué, cadê? Ai, eu acho que eu cheguei. Nossa, tava muito... Cumprimenta ela, cumprimenta ela agora. Beijinho na bochecha. Não, assim, não. Ai, meu Deus. Tá gracinha. Peraí, gracinha. Você veio pro encontro. Dois beijinhos na bochecha. Dois beijinhos. Vai. Nossa, que beijinho cheiroso. E que lugar legal que você escolheu pra gente se encontrar. Elogia a roupa dela, elogia a roupa dela. Isso é rosa, né? Nossa, sua roupa tem uma cor meio... Diferente, rosa. Que beijinho, você gostou. Adorei, novinha. Olha só, eu fiz esse encontro pra gente. O que é que eu falo mais, pai? Papai, o que é que eu falo mais? Chega pra ela e pergunte se ela quer assistir o novo filme do Gato de Botas no cinema. Você quer assistir o Gato de Botas... De Botas? Não, de Botas. O Gato de Botas tá no cinema. Ai, eu quero muito, porque o filme é muito legal. Mas você me chamou pra vir nesse lugar, e nesse lugar eu tenho cinema. Ah, mas é pra gente aproveitar a vista, papai. Filho, desperta a curiosidade dela. Leva ela até aquelas pessoas caídas no chão ali, pra vocês descobrirem algum mistério. Elas adoram isso. Ah, olha aqui. Ah, meu Deus, olha o que aconteceu com essas pessoas. Ah, o que será? Eles estão tomando sol. O que é que eu não sei? Ah, eu acho que eles estão descansando. Olha lá. Papai, eu encontrei um carro lá. Um helicóptero. Exato. Ei, o que você tá falando? Ah, não. É, olha, tem um helicóptero aqui. Eu tenho... O helicóptero é pra você impressionar ela e pilotar o helicóptero. Olha, eu tenho esse helicóptero aqui com um piloto particular. Ele faz tudo que eu mando. Papai! Papai! Helicóptero! Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao passeio turístico de helicóptero pela cidade de Sandy Shores. Sejam bem-vindos. Podem entrar, senhor. É o passeio especial romântico que eu fiz pra gente. Pode entrar, senhor Aranha. Tem champanhe no banco de trás. Sem champanhe, pode beber, papai. Sem álcool, sem álcool. Aquele que comemora a criança no ano novo. Ah, não, papai. Pronto. Cuidado, papai, porque ela... Você tem medo de altura? Eu tenho medo de... Lamento informar, eu não sei pintar o helicóptero! Meu Deus! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Relaxa, não tem onde bater aqui. Você não parece que tá tudo bem. Ah, é, papai. Nós já estávamos se apavorando. É. Ei, mas ele é seu pai? Não, ele é piloto particular. Ah, bom. Porque é meio estranho levar o pai para o encontro, né? Não, só se... Levar o pai para o encontro é coisa de muito infantil, né? Não, eu não sou infantil. Parem com isso. Não, não sou seu pai, não. Ele é meu... É o piloto. Eu sou o piloto e eu tô fantasiado de Homem-Aranha porque eu sou muito fã. Ai, que legal. Então leva a gente para o lugar divertido. Tô levando vocês para o zoológico para vocês verem mais animais. Eu quero ver a cobra. Não tem cobra no zoológico. Como não? Não tem. Não, cobra não tem. Eu gosto de pedir, eu quero ver a aranha, então. Aranha? Aham. A aranha vai... Eu acho que o meu filho não foi embora, né? Ele foi embora e deixou a gente a sós. Agora a gente vai ter que assar a aranha. Será que ele pede legal nesse zoológico? Pera, pera, vem aqui. Nossa, que perfume cheiroso. Bem cheiroso. Caraca, você só falha isso. Olha o cachorro quente, cachorro quente. Ah, cachorro quente. Dois por dez, dois por dez, um por cinco, dois por dez. Olha, olha, olha. Carioca, ele tá fazendo dois porredeis. Ué, mas esse não era o teu piloto? É, mas ele é multiuso. Ah, tá. Oi, eu sou o tio do hot dog. É, ele é que nem aquelas fitas multiuso. Você cola buraco de panela, cola tudo. Cola a boca da mãe. Hã? Mas olha só, eu vou querer um xistudo. Xistudo. Xistudo hambúrguer. Xistudo hambúrguer. Xistudo hambúrguer. Hot dog tem o podrão completo. Eu quero o podrão completo. Eu quero o podrão completo. Eu sou o xistudo melhor que você tiver. Deixa eu fazer aqui então. Calma aí. É, mas não, né? Ah! Não! Calma aí, seus otários. Não gosta de podre? Tá calma aí, puta. Por que você fez isso? Não, só queria me divertir, filho. Agora volta ao assunto. Ah, tá bom. Fala pra ela que ela tem um olhos lindos. E que ela é muito mais do que os olhos podem ver. Olha só, esse encontro tá ficando muito chato aqui em diante. Você tem olhos lindos e os olhos de muito mais que pode ver. O quê? Que horror! Não, esse encontro tá muito sem graça. Eu acho que tem... Quer que eu te boto uma coisa? Eu quero uma coisa que eu tô nem aqui pensando nisso. É, uma coisa bem mais assim, ó. Não! Criança, você não tem idade pra dar bem na boca! Ah, meu pai! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Eu avisei! Eu avisei! Ah, volta aqui! Não, não, não! Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Ah, meu pai! Não, não! Volta aqui, moleque! Vocês não tem idade pra ficar fazendo isso! Beberá, tá de castigo! Eu vou contar pro seu pai, mocinha! Ai, que droga